A pita o árbitro está valendo que seja uma grande noite de futebol para você que está com a gente no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. O Fausto Vera outra vez para a Adson, vem o Yuri Alberto, ele tenta cruzamento. Torcida com o Corinthians, Wagner joga essa bola para dentro da área, tentativa do Yuri Alberto. Consega pelo meio, Roger Guedes, vai para cima do Dudu, escapou da marcação, montou para o gol, defendeu o Renan! Roger Guedes não foi em baralhas, recebe o Yuri Alberto, dentro da área o Adson, vem cruzamento, bola aberta para a esquerda, para o Roger Guedes, outra vez ele contra o Dudu. Foi bem o Roger Guedes, caiu, não foi nada. Passa do Adson, retoma o dragão, este é Jefferson, mal demais o Jefferson, Adson retoma, joga no Yuri Alberto que manda para o gol, o Renan! A sobra de Roger Guedes, domina Roger, encarra o Dudu, tenta levar para o fundo, Dudu bem por baixo, faz o corte, ela bate por último no Roger Guedes. É só tiro de meta para o time do Atlético Goianiense. Como foi mal o passo do Jefferson, olha. Para o Yuri Alberto, Wanderson sai na marcação, Yuri Alberto vem cruzamento para o Adson. Se manda Fábio Santos, o Renato viu, prefere cruzar essa bola para dentro da área, balançou, chegou, conseguiu fazer o corte, Wanderson. Chegava ali no meio, fechando bem o time do Corinthians. Autorizado o Renato, preocupado o Renan, Renato Augusto joga fechado o Renan. No geral do Corinthians é muito acima da expectativa. E vem outra vez o timão, vem com o Adson, Adson costurou, mandou para o gol o Renato Augusto. O Renato Guedes retoma, solta na frente, Yuri Alberto para o Roger Guedes, sai do gol. Construindo uma vitória, outra é você ser obrigado a fazer dois gols. Levantamento do Jorginho para ninguém. A marcação, o Adson está pedindo mais atrás, o Renato tenta meter essa bola para o Fagner, deu certo cruzamento para o Yuri Alberto. Chega, faz o corte, Marlo, vem cruzamento de novo, tira de qualquer maneira a Jep. Com espaço agora o Renato Augusto, vem cruzamento, segundo pau o Renan. Bora muito boa para a Duqueiroz, Jefferson sai na marcação. Aí o Duqueiroz fez isso. Retiro com o Roger Guedes, agora com algum espaço, vem trazendo o Corinthians, Roger Guedes mandou para o gol, na trave! A primeira boa chance do jogo foi do Corinthians, foi do Roger, vem cruzamento, tira a Wanderson de qualquer maneira. Adson, recebe em cara a marcação. A primeira boa chance do jogo foi do Corinthians, foi do Roger, vem cruzamento, tira a Wanderson de qualquer maneira. Adson, recebe em cara a marcação, faz o cruzamento, tira a Lucas. Um pouquinho com a bola de Adson, devolve no Renato Augusto. Renato Augusto, segundo pau para o Gil! Gol do Timão do Corinthians! De Gil, quatro a camisa dele! Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians tanto tentou pela direita. Começa o segundo tempo na Neokímica Arena. E jogou nele, Roger Guedes, Yuri Alberto passou, o Roger Guedes prendeu. Yuri Alberto está sozinho, o Guedes viu, Yuri Alberto bateu! Gol! Do Timão! Vem levantamento para a área, vem levantamento para Yuri Alberto! Gol! Gil! Gasal foi mal demais, vem o Corinthians de novo, Yuri Alberto, golaço! Gol! 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 Laço! Uma, duas, três. Autorizado o Dragão, o Eriton Hato mandou para o gol, golaço! Gol! 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 Tchau!